Não acabou, vem acabar, eu quero que a Polícia Militar Não acabou, vem acabar, eu quero que a Polícia Militar Não acabou, vem acabar, eu quero que a Polícia Militar Não acabou, vem acabar, eu quero que a Polícia Militar Não acabou, vem acabar, eu quero que a Polícia Militar Não acabou, vem acabar, eu quero que a Polícia Militar A Polícia Militar Acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar Acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar Acabou, eu quero o fim da Polícia Militar